Mas se tu vê hoje uma possibilidade de, por exemplo, vamos fazer uma política de redistribuição de recursos para conseguir prover mais igualdade para aquelas pessoas que estão desamparadas. A questão é, tipo, vendo tudo que o Estado brasileiro se propõe a fazer e não entrega, como é que tu acha que é viável uma social democracia quebrada aqui na brasileira conseguir implementar de forma eficaz uma política dessa? Sendo que o principal, ao meu ver, o principal promotor da desigualdade é o próprio Estado com o manejo péssimo da moeda que ele faz. Tipo, em vez de consertar o problema, vamos criar uma outra estrutura estatal para tentar suprir isso aqui. É o próprio Estado que está gerando muita dessa desigualdade. Sim, mas eu acho que, assim, o Estado sempre vai existir. Maior, menor. Eu acho que o tema relevante é um tema de eficiência. Se você achar que você não pode fazer nada em termos de eficiência, então você larga para a sorte. Eu acho, e de novo, vou dar um exemplo, o exemplo que eu estava dando dessas crianças. Por exemplo, vamos lá, o programa de renda mínima. O programa de renda mínima é um programa de origem liberal. É um programa que nasceu lá com Milton Friedman. Agora, como é que você executa? Como é que você faz isso? Quem que é beneficiado? Eu dou um exemplo. Esse número que eu dei para você, que são crianças que nascem assim, a maior parte dessas 42% de crianças são crianças que, primeiro, não têm o pai. Ele é mãe solo. A gente tem 11 milhões de mães solo no Brasil. Mãe solo não é mãe que se divorciou e tal. O filho nunca conheceu, não sabe quem é o pai, e ela, na maioria das vezes, também não sabe quem é o pai. Essa criança mora lá numa periferia. Vamos supor que você consiga botar uma escola, mais ou menos. Faça voucher, bota uma escola privada lá, mas ela não se alimenta, ela não tem saneamento, a mãe é assaltada na ida até a escola. Então, o meu ponto é o seguinte, a gente precisa, este capital humano, no início, a gente precisa tratar um pouco melhor. Se a gente fosse dar um cheque, deixar dinheiro na mão, não é Estado através de pagamento, deixar um dinheiro na mão da mãe, esse aqui. Para essas 42%, isso aí são 17 milhões de crianças no Brasil. Isso custaria 35 bilhões de reais. É muito claro que é, é o que vale hoje, por exemplo, o Bolsa Família. Agora, sabe quanto que a gente dá de subsídios fiscais? No orçamento da União, todos os anos, só no orçamento da União, 350 bilhões de reais. Claro que tem subsídios e tem outros, a gente pode pensar, puxa, melhor, está diminuindo a carga tributária. Mas não é isso que acontece na prática. Na prática, o grande consumidor, a maioria das pessoas, paga uma carga tributária mais alta. Mas você vai nas exceções. A gente subsidia a fábrica de refrigerante na Zona Franca de Manaus, porque é a Zona Franca de Manaus. E aí, assim, eu poderia dar, a gente subsidia o consumo de caviar e atum, porque entrou de algum jeito na cesta básica. Então, assim, é uma questão de, a gente definiu o seguinte, a gente quer um Estado menor ou um Estado maior? Eu prefiro o Estado menor. A gente definiu o tamanho desse Estado, vai ter recursos públicos. Então, você tem que alocar de alguma forma, algum nível de eficiência. E o que eu acho é que o Brasil é destruidor de capital humano. Ele tem essa regra. Ele é um país que tem zero política para a criança, para o recém-nascido e para a criança. A gente destrói esse capital humano. A gente perde para a criminalidade. Ele fica fora da escola. Ele não acredita que existe recompensa no mérito na vida. Que quem se dá bem é quem rouba, é o malandro. E aí, depois, lá na frente, o sujeito começa a votar. A gente começa a fazer esses programas, entende? A gente dá uma bolsa aqui, dá um vale alimentação aqui. A gente bota aumento do teto do NSS, aumenta o salário mínimo. Tudo errado, na minha opinião, em relação a isso. E, para mim, isso não tem nada a ver com uma opção mais ou menos liberal. É um tema de eficiência.